Oi, meus amores! Aqui é a Lara e eu tô aqui pra mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vou fazer algumas comprinhas e vou levar vocês junto comigo. Vai ser super legal e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Também me sigam nas minhas redes sociais, vou deixar o nome aí na tela pra vocês e o link na biografia do vídeo. Então, bora lá? Olha o tanto de maquiagem, gente, que tem. E é tudo baratinho. Olha o tanto. Tem ring light e tudo mais. A gente veio ver aqui um brinquedinho pro meu primo. Aí vamos comprar, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas de casa também. E eu vou mostrando aí pra vocês. E quando chegar, eu mostro tudo que a gente levou. Olha só esses espelhos com suspensório, que lindos. Tem outros modelos também, mas a gente achou bem mais bonito do suspensório. Aqui tem a parte das louças e eu vou escolher uma xícara pra mim. Olha só, eu achei essa... Essa tigela aqui muito bonitinha. Gente, eu tô precisando de umas coisinhas pra pôr em cima minhas maquiagens. Olha só. Olha essa que linda. Minha mãe já tá doida no espelho. Diz que vai levar pra colocar no banheiro lá de casa. Então a gente vai escolher um. Chegamos aqui na Americanas pra olhar umas coisinhas. A gente veio aqui porque a gente não achou brinquedos com qualidade na outra loja. Então achamos melhor vir aqui, né? E nossa, gente, que vontade de comer doce. Mas eu vou resistir. Hoje eu não vou comprar doce, que eu preciso ser mais saudável. Gente, olha o tanto que é macio. Não dá pra sentir, mas é muito bom. Tô querendo começar a ler um livro. Então eu vou escolher algum. Também tem aqui mais pra cá, ó. Alguns outros livros. Aí eu vou ver qual que eu vou pegar. Eu já vi indicação daquele ali. E muito desse aqui também. O Segredo da Mente Milionária e Seja o Amor da Sua Vida. Aí eu vou ver. Eu acho que eu vou levar um dos dois. Viemos aqui numa loja de artesanato, gente. E tem umas coisas tão bonitinhas. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que é. Tem esses lacinhos pra beber, tem biscuit, tem essas coisinhas feitas de crochê. Tudo feito à mão. Tem caixinha de MDF, quadro. Muita coisa. Aqui tem umas coisinhas muito fofas. E olha só isso aqui pra colocar acessórios. Coisa mais linda. Já saímos da loja. Estamos comendo churros. E a minha preferida é de doce de leite. A gente vai comer aqui outra loja. Olha só, gente. Que loja linda. Já tô apaixonada. É a primeira vez que eu venho. É tudo bem organizadinho, bem decorado. Vou mostrar agora os sapatos pra vocês. É tudo organizado por tamanho e numeração. Tem muitas coisas. Olha gente, esse como é lindo. Eu acho que eu vou levar ele. Eu experimentei esse aqui, mas ficou um pouquinho folgado. E também tem uns 34, que às vezes servem em mim também. Olha esse preto. Também tem a parte infantil. E olha só, quanta coisa linda. Tem um sapatinho que eu vi. Eu vou colocar a foto aí na tela pra vocês. Quanto que ele é lindo. Já estamos em outra loja. E agora vamos ver aqui o que a gente acha o brinquedo. Porque a gente não acha na outra loja. Olha só que gracinha. Olha só que eu vi aqui. Que gracinha. Já peguei os meus incensos aqui e um deles. Mas tem muita coisa. Minha mãe tava olhando aqui, ó. Essa flor de lótus. Olha só que linda. Voltamos aqui na primeira loja pra pegar o espelho. E as coisinhas que eu tinha deixado aqui. Deixei separado. A gente vai pegar e pagar. E já já mostrar pra vocês as comprinhas. Gente, as comprinhas já estão aqui. E eu vou começar mostrando pra vocês as comprinhas lá da Americana. Olha só. Eu comprei esse livro aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Porque eu vi muitas indicações. E olha só. Campeão de vendas. Dois milhões de livros vendidos. E parece que ele é muito bom. E bora lá, né? Vou começar a ler. Eu não tenho esse costume. Mas eu vou tentar agora nesse tempo. Lá nas Americanas foram só isso que eu comprei. Mas minha tia foi e comprou os brinquedinhos dos dias das crianças. Agora, gente. Eu vou mostrar aqui que eu comprei lá no brechó da peça rara. Que é aqui em Brasília, né? Olha só esse salto, gente. Quem disse que alguém usou isso? Muito novinho. Sério. Muito bom, ó. E ele não tá muito desgastado. Só tá sujinho. Porque eu provei ele. Aí eu andei aqui, né? Eu amei. E eu já queria um salto mais alto. E ele não é tão alto aqui, ó. Porque ele tem esse... Essa parte aqui. Agora eu vim pra comprinha da Mundial. Que fica lá do lado da... Da peça rara que eu mostrei pra vocês. Olha só, gente. Meu budinho eu troquei. Não peguei o rosa. Porque eu achei que o branco ia combinar mais. E olha que coisa mais linda. E também peguei os incensos. Olha só. Esse aqui. De Vitória e Afasto Mal. Esse aqui, ó. Sândalo. Força espiritual e sabedoria. E esse aqui de Lansan. Não sei falar se é assim. Pra entusiasmo e perseverança. E eu achei muito lindo. E eu tô apaixonada. Sério. Não sei se vocês gostam. Mas eu acho muito lindo. Esses dois aqui. Minha mãe comprou. Pra colocar no espaço. Da estética. Esse daqui. Pra colocar as roupas das clientes. Quando elas virem. E esse pra colocar logo na entrada. Olha só como é lindo, gente. Vocês já devem ter visto essa frase, né? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. E eu achei lindo. Com essas florzinhas aqui. E é uma madeira bem grossinha. Não é frágil. E ela é bem assim. Eu vou abrir depois pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Vou colocar aqui só pra vocês verem mesmo como que ele é. Olha só que lindo. Achei uma gracinha. Aí a gente vai colocar lá na frente do nosso espaço. Vai ficar perfeito. Na Mundial foi isso. E agora eu vou mostrar as coisinhas da Casa Brasileira pra vocês. Só um minutinho. Porque também tem coisa de vidro aqui. Algumas das coisinhas que eu comprei lá na Casa Brasileira são essas. Olha só. De porcelana. Bem bonitinho. Aqui eu peguei pras minhas maquiagens e acessórios. Vou colocar algumas coisinhas aqui em cima. E os acessórios nessas. Brincos aqui. Colares aqui. Vou ver o que eu vou fazer. Não sei se é ao certo isso. Comprei também essa xícara linda. The best time to drink coffee is no. E tem um gatinho, gente. Olha só que lindo. E tem a mesma frase. Nem sei se eu falei certo. Porque eu não sei inglês. Então relevem. Tô aqui falando como se eu fosse bilingue. E também comprei esse batom líquido nude. Da Max Love. Olha só, gente. A outra comprinha lá da Casa Brasileira. Que espelho mais lindo. Vocês viram, né? Que eu mostrei já no início do vídeo. Esse espelho que tem esse suspensório. E ele é lindo. A gente vai colocar no banheiro externo aqui de casa. E o espelho fica desse jeito, gente. Com o suspensório. Muito lindo. A gente ia escolhendo o rose gold. Olha só. Como é bonitinho. Lá tinha no prata, no dourado também. Esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair, já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E ative as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Beijinhos. E até o próximo vídeo.